Fala galera, Caiozinho na área, beleza? Hoje aqui trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, um vídeozão insano. Aqui não é o canal do Renato Garcia, mas eu sou até parecido com ele. Falta o que mesmo? Dinheiro. Hoje a gente tá aqui num vídeozão bonitão com a nossa motorizada. Vocês já viram? Nossa obra de arte que a gente fez aqui no canal. Um tem técnica pra uma coisa, o outro não tem nada. Uma belíssima obra de arte, obra-prima. Merda! A gente acabou de estourar a roda em um dos últimos vídeos. Será que a câmera já explodiu? Não tenho certeza. O barulhão. Nem assim tá enchendo. Furei o pneu aqui quando vim pra casa do Renan. Pra quem assistiu esse último vlogizada. E cara, hoje a gente vai fazer um rachão. Um rachão de motorizada. Eu versus o Renan que tá atrás da câmera. Então a gente vai fazer um circuito aqui que vai ser mais uma trilha do que uma pista, né? Então, ah, moro na roça, quero comprar uma motorizada. Dá pra andar? Dá pra você andar onde você quiser, né? Não garante que você vai sobreviver. E nem sei se eu vou conseguir voltar pra casa. Tá bom, maluco. Caraca. Tá novo, tá novo. Você não é danado não. Eu acho que a chance de explodir nesse desafio é grande. Agora comecei o desafio, vai terminar. Mas o desafio consiste em quê? Um circuito aqui na frente agora. A gente vai fazer um circuito. Que é seguindo a estrada, subindo, descendo numa estradinha. Que é mais uma trilha cheia de buraco. E voltando aqui. O quê? Quem fizer a volta mais rápido vai ganhar... Lê, pô. Que demais. O que você quer? Sei lá. Sei não, mano. Vou fazer pra você aí, tá? Hã? Senzão. Senzão? Não, você não precisa de me dar nada não. Ah, valeu. Claro que eu não vou te dar nada. Já não ia ver. Já não tem nada. Como é, amigo? O que você tem pra me oferecer? Você? O que você tem pra me oferecer? Senzão no Pix? Você tem? Não. Ah, tá. Vai, se você quiser aceitar o desafio, eu aceito o desafio. Ah, miserável. Zano, bora fazer isso aí. Não é de mim, senzão no Pix. Eu tô na vida, eu tô no bagulho. Eu garanto que você quer ser motorizado, mas eu vou estar sem roda daqui agora. Não volta nada. É o kit veterano agora, olha lá. A lendária. Caraca. Eu tava sujinho da obra, que também sujo de tinta. Agora vocês vão ver o circuito que a gente vai fazer o nosso desafio. Só que o Renan vai mostrar aí pra vocês. Só que como eu não tô usando o microfone aqui no capacete, o áudio ficou muito ruim. Então eu vou estar narrando por cima algumas partes interessantes dessa pista aqui, que é basicamente uma trilha. Vai, filhão. Vai, cara. O início do nosso circuito começa aqui na porteira. Passou a porteira, começa a contar o tempo. A partir dessa parte aí é só a subida até lá em cima. Vai passar nessa estrada. Depois a gente vai chegar em outra estrada abandonada. Aí é só descer. Só que daqui pra frente tem duas valetas bem fundas aqui. Nem sei se considera valeta. Pra mim é duas grotas, meu. Na câmera não dá pra ver que é tão fundo assim. Mas na vida real, em real life, isso aqui é outro nível. Tem que passar bem devagar, porque a bicicleta não é uma bicicleta leve. É uma bicicleta muito pesada. Então qualquer pancada vai estourar a roda. Ainda mais que a gente tinha trocado a câmera de ar. A câmera de ar tá bem frágil. Então qualquer pancada vai explodir a roda. Pelo menos foi o que eu pensei. Chegando no final da descida tem uma curva pra direita e uma reta infinita. Que é só acelerar até chegar na porteira. Só que você tem que pensar que a gente tá andando em cascalho solto. Dependendo da velocidade ou qualquer pedrinha fora do lugar, essa bicicleta vai sair de lado e não vai ser muito legal. Então isso aqui é um desafio off-road. E parece um rali mesmo de motorizada. É isso, jovem. Isso. Mas tipo assim, vai ser... Vai começar da porteira e terminar da porteira. Bora lá, galera. Estou pronto. Primeiro desafio. Let's go. Quando passar da porteira. 3, 2, 1. Cliquei. O relógio correndo. Eu não conheço. Vai, bora aqui. Vamos lá. Tchau, tchau Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Ai, ai, eu vou perder tempo aqui Louvara, meu Deus, cadê meu Deus? Ai, ai, ai Ai, ai Ai, caraca, tu caia Louvara Meu Deus, eu não conheço Eu tava na bala aqui, tem que ver Eu quase não conheço tudo Meu Deus, eu vou morrer Cara, eu vou dar a vida! Por favor, eu não cujo! Ai, ai, ai! Fica a vida! Vai, guarda! Parem! Parei! Eu sei conhecer nada! Eu via só os buracos vindo e me apanhar! Viado! Um minuto e trinta e cinco e trinta e sete! Um minuto e trinta e sete! Caralho, foi rápido! Eu quase morri! Eu conheço uns atalhos! Tô sombria fazendo... Preparado? Calma aí que eu vou ligar ela! Tô com pressa! Tô com pressa! Música E o tempinho contando aqui galera! Tempinho contando... Quer saber? Você não vão ver o tempo a partir de agora que é para vocês ficarem no suspento! Música Mano do céu, mano do céu, que cagão, foi uma... Parou? Parei. Vou tirar um print aqui agora. Vamos lá pra dentro agora. Fica obviado. Foi uma volta maior feia, mano. Tu é quem, mano? Intones. Ficou desast... O que você acha? O que você achou da sua volta? Foi uma péssima volta, Zé. Eu errei muitas coisas. Eu fiquei me embriado sem querer. Eu vou cair no buraco que eu sabia. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Não, a diferença é que o Renan, ele fez a volta aí pra vocês verem. Eu não andei nenhuma vez. Tanto que se você olhar no vídeo, não tem marca de pneu, não tem nada. Não passava nada ali, então foi uma trilha mesmo. E agora vai ser o resultado. O que você acha? Você acha que você ganhou? Eu acho que eu ganhei, mano. Você acha que você ganhou mesmo? Uhum. Então vamos lá. O meu tempo foi de 1 minuto e 37 segundos. 1 minuto, 35 e 37. Beleza. Beleza. Agora o Renan... O Renan... Tá valendo cinzão. Olha o que o cara já fez. Não vai, minha. Eu tô... Ficou histórico. Então... O dele foi um e alguma coisa, mas tipo assim... Calma. Calma. 1 minuto, 23 e 39. É o Belehan. O Iluminado do Belehan. Ô Tigrinho. Coloca mais 20 lá, seu otário. Ó. Falei com você? Coloca a blusa pra dentro, pai. Vamos ficar com essas blusas de inteiro assim de Itagô. Senzão. Aqui nós faz ao vivo. Renan, Robert e da Silva. Vou filmar. Processando. Opa. Olha o Pix. Toma. E o Pix? Nada ainda. Aqui a gente faz e mostra. Cadê Carlos Henrique Henso? Tá zoado. E galera, chegando a mais um final de vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E calma aí. Não sai ainda não. Porque antes de você sair. Se você chegou até aqui, mano. Se você chegou até esse ponto do vídeo. Comenta aqui. Bicho piruleta. Pra mim saber que você assistiu até o final. Que eu vou tá curtindo e respondendo seu comentário. Mas enfim. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.